E aí pessoal, nosso vídeo de hoje é vídeo de receita, faz bastante tempo que eu não posto vídeo aqui de receita Estou postando bastante vídeo de natal, bastante vídeo de crime que eu faço a você E hoje eu vou te trazer uma receita pra vocês super fácil e super prática Se você estiver morando sozinho ou se você for adolescente e não saber cozinhar muito bem Essa receita vai dar super certo pra você fazer, não é difícil e é pra uma pessoa certinho Então quando você estiver sozinho em casa, você pode fazer essa receita e comer, porque fica muito bom E como vocês já conferiram, já viram aí no título, eu vou ensinar vocês hoje a fazer mais uma receita na caneca E dessa vez esse é o pão de queijo de caneca Eu já ensinei vocês duas receitas aqui no canal de caneca A primeira foi o pudim na caneca, que é o vídeo que tem mais visualizações aqui no meu canal Se você não assistiu, você pode clicar aqui do lado e ir lá ver, porque fica muito bom também E esse é também o pão de caneca, se você não viu também, você pode clicar aqui do lado e ir lá ver o pão de caneca também Mas então hoje eu trouxe pra vocês essa receita de pão de queijo de caneca Gente, fica muito bom, fica muito gostoso, parece muito com o original E o melhor é que é só pra vocês, porque dá só numa caneca e ele fica bem alto, fica bem gostoso Então chega de falação, chega de conversa, se você quiser aprender a fazer esse pão de queijo na caneca É só você continuar assistindo esse vídeo e seguir passo a passo o tutorial Os ingredientes que você vai precisar pra fazer essa receita vai ser 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado 2 colheres de sopa de mussarela picada ou ralada 4 colheres de sopa de polvilho azedo 3 colheres de sopa de leite 3 colheres de sopa de óleo 1 ovo 1 pouquinho de margarina pra untar a caneca 1 pitadinha de sal 1 colher de café de fermento em pó E 1 caneca que possa ir ao micro-ondas que você vai usar pra fazer o seu pão de queijo na caneca Pra fazer essa receita é muito fácil e não tem mistério nenhum Você só vai precisar de um liquidificador que você vai bater tudo Depois de batida a mistura fica assim ó Ela fica bem homogênea Agora você só vai untar a caneca que você for usar Com um pouquinho de margarina embaixo dos lados Pra o seu pão de queijo não grudar Agora é só despejar toda a mistura aqui dentro Agora é só despejar toda a mistura aqui dentro E aí 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 Então o nosso pão de queijo fica assim E a parte do micro-ondas E a parte do micro-ondas é muito importante que você faça E aí E aí E aí E aí E aí Fica muito bom Fica muito bom Fica muito gostoso Fica muito parecido com um pão de queijo Que você compra em padaria Que você compra em padaria Que você compra em algum outro lugar Fica muito gostoso E você pode deixar na caneca E comer na caneca Mas só que na caneca é mais difícil pra você comer Porque daí você vai ter que comer com garfo E pão de queijo é mais fácil de comer com a mão, né? Então você pode desinformar assim como eu Tirar da caneca e comer Um pão de queijo delicioso aí na sua casa Que você mesmo fez Então essa foi a nossa receita de hoje Espero muito que você tenha gostado desse pão de queijo de caneca E se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo E compartilhe muito com todas as suas redes sociais Para os seus amigos verem e fazerem também E se você gostou mais ainda Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal Para acompanhar mais vídeos que eu vou estar postando Deixe o seu comentário aqui embaixo Com o próximo vídeo que você quer que eu esteja gravando Ou alguma sugestão Ou alguma pergunta sobre essa receita Que eu vou estar respondendo todo mundo Então foi isso Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Muito obrigado por você que me assistiu E até o próximo vídeo